E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um mini torneio de combos dos inscritos aqui do canal. Temos combos espetaculares hoje de novo, mas eu gostaria de lembrar as regras. Se você quer ter a chance de ver o seu combo aqui no próximo episódio, lembre-se de ler as regras que estão na descrição do vídeo com muita atenção. Porque o campeão de hoje já tem a vaga garantida, mas os outros três participantes serão sorteados dos comentários deste vídeo. Dito isso, nós vamos conhecer os combos então. Então o campeão da semana passada foi espetacular, nós temos um Leonclaw 560R, um Rush no Leonclaw, foi absolutamente sensacional. Temos um Night Lance 380B, um Night Lance de resistência, bom para contra-ataque, talvez seja aqui a fraqueza do Leonclaw de ataque. Vamos ver se ele enfrentar o Leonclaw. Temos um Wizard Arrow também, bem interessante, porque ele vem num combo de defesa com 560H and High Needle e um 560 nesse Wizard Arrow, me parece interessante. Por fim, o atacante da vez, além do campeão, né? Temos o Sharkhead 460F. Sharkhead verdão, bonito demais. Vamos começar então com o Leonclaw contra o Wizard Arrow. Wizard Arrow que tem um potencial defensivo forte, contra-ataques fortes, já foi inclinado bastante pelo Leonclaw de ataque. Tenta recuperar aí a sua estabilidade, Leonclaw bate com vontade, que isso! Wizard Arrow super instável e cai na resistência, tá bom, né? Ponto para o Leonclaw, 1x0. Vamos, mais um round. Ow, o Leonclaw dá uma tropeçadinha ali, hein? Não encaixou muito bem na Extreme Line dessa vez, mas consegue um bom ataque, uma boa investida. E o Wizard Arrow conseguiu ali um contra-ataque bonito para tirar a estabilidade do Leonclaw. Tá 1x1, tudo empatado. Defesa interessantíssima desse Wizard Arrow. Leonclaw vai de novo para o ataque, encaixa na Extreme Line, mas erra bastante. 3x1 para o Leonclaw com esse overfinish monstro que ele conseguiu dar. Olha a potência desse impacto, Leonclaw do céu. E aí, Wizard Arrow. Esse Leonclaw de ataque tá surpreendendo muito, hein? Caramba. Olha aí o contra-ataque do Wizard Arrow, mas já foi muito inclinado. Já era, na resistência mesmo. Mesmo com 5, o Wizard Arrow não aguentou os impactos do Leonclaw que vai para a final. Vejamos se o contra-ataque desse Night Lance consegue aguentar as investidas monstruosas do Shark Edge. Ou se ele vai desviar, porque tá num combo de resistência. Shark Edge também. Não perdoa. Que pancada potente ele dá para tirar completamente o equilíbrio ali do Night Lance, que sobrevive mesmo assim. Uou, tá bom. Tá 1x0 na resistência. Uh, e é um extreme maravilhoso do Shark Edge que consegue, graças aos seus uppers, mandar para fora com muita eficiência o Night Lance, que estava preparado para receber esse golpe, mas não esperava que esse upper fosse tão eficiente assim. Que bonito, tá 3x1, o Shark Edge vira o jogo. O Night Lance vai aguentar. Uau. O Shark Edge tenta ali um ataque, mas na primeira vez não encontra ninguém no centro da arena. Resistência funcionou bem dessa vez, desviando, quase consegue um over, mas é spin finish. 3x2, Night Lance tá encostando. Shark Edge não consegue atingir ninguém no centro da arena, quase consegue um extreme agora, mas não foi dessa vez. O reverse aconteceu e vai ser um empate do Night Lance que vai aguentar. Uou, ele aguenta as investidas muito fortes do Shark Edge. Empatou, 3x3. Vamos definir quem vai para a final e quem vai definir o terceiro lugar. Quase um extreme, Shark Edge não consegue atingir muito bem o oponente. A chance de burst, ele atingiu o Ratchet do Night Lance, mas tá com... É burst. Hahaha, é burst. Já era. Shark Edge vai para a final depois desse burst maravilhoso. Eu falei, ele atingiu o Ratchet e foi o que aconteceu. O Shark Edge está na final. A disputa do terceiro lugar, portanto, é entre o Wizard Arrow e o Night Lance. Night Lance é de resistência. É lançado primeiro, portanto. Vamos ver como vai ser, se essa batalha vai ter menos recuo do que a outra, ou as outras. Uh, tá bom. Retira o que eu disse. O Wizard Arrow consegue uns milagres, às vezes, que é muito legal ver as batalhas com ele, exatamente pela... Por ele não ser tão previsível, né? A imprevisibilidade dele é realmente muito interessante de assistir, porque ele consegue contra-ataques potentes. Aí, com menos rotação, está o Night Lance, que era de resistência. O Wizard Arrow vai vencer, exato, 1x0 na resistência. Desequilíbrio por parte do Night Lance no último round, né? E aqui vamos de novo, ver quem vai levar. Será que rola um over? Impactos são fortes, tem potencial. Vamos ver se eles conseguem impactos fortes o suficiente para empurrar um dos dois para fora, ou se vai ser tudo na resistência. Batalha é muito mais segura, uma batalha muito mais... Sem arriscar, né? Sem ter combos de ataque que são muito mais difíceis de lançar. Opa, parece ali que o Wizard Arrow deu uma tropeçadinha. Está balançando bastante. E vai ser na resistência para o Night Shield. O Night Shield está com chances boas e é isso aí. Vence na resistência, está 1x1. Vou lançar agora o Wizard Arrow inclinado. Para ver se a gente consegue uma performance diferente. Ele vai para um padrão de contra-ataque ali. Não conseguiu encaixar muito bem na Extreme Line, duas vezes. Night Lance consegue circular bem no centro da arena e voltar com bastante agilidade. Olha! E é Burst! Meu amigo! Três pontos para o Night Lance já. Três a um com esse Burst que ele consegue no contra-ataque, né? Interessante aí a gente ver essa manobra dele. Vamos ver se o Night Lance conquista o terceiro lugar. Uh! Bela investida inicial. Olha, a única chance agora do Wizard Arrow é conseguir um Over. É, o Over seria mandar o Night Lance para fora, não ele para fora. Porque aí ele empataria o jogo. Mas o terceiro lugar vai ficar com o Night Lance. Excelente combo, cara. Gostei bastante. E agora, vamos para essa final mega agressiva entre Leon, Chloe e Shark Head. Shark Head buscando o Burst. Vamos ver se a gente consegue. Uou, os dois aceleram muito. E é um Extreme Finish para o Shark Head que com seus Uppers consegue mandar o Leon Clock e é bastante leve para fora, direto por Extreme. E aí 3x0 sem choro. Shark Head é monstro, hein? Excelente combo de ataque, especialmente com o Flat. Vamos ver se o Leon Clock vai conseguir alguma coisa. Os dois correm muito e é Over. Não teve jeito. O combo vencedor é o Shark Head. Embora o Leon Clock conseguiu o segundo lugar seja impressionante. Infelizmente, ele é muito leve. Portanto, ele é levantado muito facilmente. E a estratégia de usar um Shark Head, no caso, para vencer, é que ele tem esses Uppers que conseguiram jogar para Extreme e para Over o Leon Clock. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E sugere um combo para tentar derrubar esse cara aqui no próximo episódio. Quem sabe o seu combo não é sorteado se estiver dentro das regras, né? Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei e a gente se vê numa próxima. Até lá.